O que vai ser o Mercosur Virtual? O que vai ser o Mercosur Virtual de Latinoamérica, que ganou esse consorcio, ganou o concurso para levar durante esses próximos 27 meses esta escola virtual que vai ter como principal objetivo a formação de empreendedores e de pymes, pequenas e medianas empresas, para poder ingresar a economia digital e utilizar internet como um canal que permita reduzir a brecha econômica que separa a esses pymes, empreendedores e profissionais de seus similares países mais desenvolvidos ou com maiores recursos. O internet, como instrumento de trabalho, como canal de negócios, permite reduzir as asimetrias que nos separam a nossos empreendedores e nossas pymes, principalmente as micropymes, e nos permite, pelo menos, fazer um plano de igualdade com aquelas que têm maiores recursos. Mas como vai funcionar e quando que ele entra em funcionamento? O lançamento oficial é na semana próxima, em Brasília. Já começou a funcionar com um piloto e começa a partir de fevereiro de 2012 a ofertar sua oferta de cursos e de atividades de networking e de redes para todo o Mercosul. Mas vamos ter transações? Vamos ter comércio eletrônico no Mercosul virtual, digital? É um dos objetivos, sim. É um dos objetivos, sim. Hoje há muitos casos de comercio eletrônico cross-border, transfronterizo. Um caso puntual é Net Shoes, que há desembarcado na Argentina e está trabalhando neste momento. E há outras lojas que estão fazendo o mesmo. E eu acho que o que tem que mostrar, e um dos objetivos da Escola Virtual de Mercosul é formar esa base necessária para poder promover em maior volumen o comercio e os negócios por internet transfronterizos. Um tema importante que nós temos que trabalhar é desenvolver esses serviços de apoio logística, medio de pago, serviços de seguridad que hoje temos disponíveis e que se podem utilizar em todo o Mercosul. O único que está faltando é maior oferta que aproveche as potencialidades que tem a internet. Mas também será preciso trabalhar com a questão de legislação. A gente tem, no mundo real, problemas de... até conflitos entre governo. Por exemplo, Brasil e Argentina vivem hoje um momento delicado nas suas relações por conta de taxações, por conta de mercado. Como que isso não será transferido para o Mercosul virtual? As problemáticas do mundo real têm seu impacto no mundo virtual. O que temos que ter em conta nós é que os governos vão seguir trabalhando em melhorar suas relações como bloco e como países, que o comercio exterior ou as relações bilaterais vão seguir tendo essa evolução que tem durante todos os anos com épocas de maior alegria e outras de menor alegria. Mas o que temos a favor é que internet nos permite hoje democratizar o acesso a esses canais, a esses mercados que antes por aí únicamente podiam utilizar as grandes empresas. Hoje, através de internet, podemos realmente fazer possível esse Mercosul ampliado que estamos trabalhando todos porque dá um canal de contacto entre a oferta e a demanda que permite que qualquer tipo de empresa ou empreendedor o utilize. E eu acho que o mais importante que nós temos que generar desde os governos e desde o sector privado é generar esse ecossistema que permita que hoje essa porta que existe a podiam abrir todos e tenham um caminho para recorrer. Depois vamos a seguir vivendo com as problemáticas conjunturales que são problemáticas conjunturales do preço dos commodities, do preço do oro, do preço do petróleo que vão ser parte da nossa realidade porque é no mundo onde vivimos. Mas o internet que nos dá hoje é uma herramienta, um recurso que permite acceder hoje a mercados que por aí uma PYME não podia acceder de outra maneira. Não somente fora do Mercosul mas a nível de Latinoamérica e a sua vez dentro do seu próprio país. PYMES que estavam vendendo em São Paulo únicamente e que podem vender em estados do norte do Brasil. Por quê? Porque têm sua presença na internet. O Mercosul virtual vai ficar preso apenas aos países que acompanham o Mercosul ou já há um estudo para que ele seja aberto para toda a América Latina, por exemplo. O objetivo prioritario é Mercosul. Por isso é Mercosul digital. E ojalá que o êxito que nós temos em Mercosul nos permita fazer uma América Latina digital. O comercio eletrônico na América Latina. Há uma crise de confiança? O que é preciso fazer para que o comercio eletrônico conquiste o internauta que está chegando ao mercado? Bom, hoje temos uns crescimentos que superam o 30% e neste ano em muitos países vamos chegar ao 50% de crescimento com proyecciones de manter este crescimento até o 2015 com tasas de por menos o 30% com mais de 35 mil milhões de dólares transaccionados na América Latina em 2010 há confiança no canal. O tema é que a generação bisagra essa generação que tem um pé no siglo XX e outro pé no siglo XXI temos ainda medo sobre esse canal novo que é internet. Aqueles que vêm com o ADN digital não vão ter essas preocupações que estamos tendo nós. Por isso, os crescimentos que vamos ter nos próximos anos. A generação de confiança é um desafio. Um desafio principalmente da oferta. em lograr seducir em lograr convencer a demanda a esse consumidor que está acostumbrado a consumir por canais tradicionales que vai lograr o mesmo e vai ter a mesma experiência positiva por este novo canal que é internet. Mas hoje o canal se utiliza adecuadamente se cumple com as boas práticas é um canal muito, mas muito potente. Que o que tem que lograr esse desafio é a oferta.